Eu não acho que, na forma como eu interpreto, que essas áreas sejam específicas de câncer, porque as áreas precisam começar de algum lugar. Então, a biologia sistêmica começou, até onde eu sei, que ela ganhou impulso, eu estudei isso no meu mestrado, fazia parte do meu estudo, um dos maiores livros que foram lançados, na minha opinião, que tem a ver com isso, foi na área de inspeção gênica, você tinha gênio, e uma das contribuições do biologia sistêmica é entender como que esse gênio se interage, aí você tem as redes que eles chamam de, acho que, por exemplo, vou colocar para vocês aqui, então, tem a chamada de Network Motif, Network Motif. Aqui tem, por exemplo, o Feedforward Loop, que basicamente, eu sugiro que vocês façam, caso vocês tenham interesse, vocês façam testes na internet, com o Feedforward Loop, que são basicamente isso, é basicamente o que a biologia sistêmica fez, esse livro foi escrito por um físico. Ela basicamente, ela pegou todas aquelas complexidades, que o gênio, na verdade, tinha uma rede enorme, são várias, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, vou mostrar para vocês aqui, basicamente, deixa eu ver se, isso é bem fácil de achar, não é difícil de achar, porque, assim, é um dos pontos mais famosos da biologia sistêmica, então, é uma coisa meio que padrão, né, então, não tem, assim, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, né, se você procura isso, está vendo aqui, você vai achar, são várias, né, quer ver? Essas aqui são as motifs, né, está vendo, essas aqui chamadas de motifs, essas lupinhas aqui, esses lupinhos aqui são, esses loops aqui, são loops diferentes de expressão gênica, aqui, cada um desses loops, geralmente, tem um nome, né, pelo menos, o livro dá um nome, só que o que mais assustou as pessoas no início, essa aqui ainda está bonitinha, mas essa aqui ainda está bonitinha, você consegue ver os padrões certinho, está vendo aqui, às vezes um gênio, uma proteína, conecta mais com o outro, às vezes a pessoa escolheu de propósito essa rede aqui, mas tem situações de rede que você não consegue enxergar, está vendo? Essa aqui acho que é clássica, essa aqui, ó, essa aqui é do livro que eu falei para vocês, que eu estudei, acho que é do livro lá, essa aqui, acho que não é de uma também, da Esquilide Ecoli, está vendo, da Esquilide Ecoli, e acho que foi essa que eu estudei no livro, no meu mestrado, e essa ainda nem é tão feia, porque tem redes que, algumas, você não consegue enxergar nada, então agora imagina um ser humano ter de fazer isso, imagina a situação, um ser humano ter de fazer isso, então a biologia sistêmica, uma das maiores contribuições da biologia sistêmica, na área de expressão gênica, foi exatamente ajudar a entender essa bagunça, vamos dizer, só que assim, essa confusão toda da biologia sistêmica, na verdade foi a contribuição da biologia sistêmica para a biologia molecular, porque a biologia molecular, ela estudou, o projeto genoma, toda aquela história da biologia molecular, só que a biologia molecular, ela não explicou, por exemplo, por que, por exemplo, um rato tem o mesmo, quase o mesmo número de gênios, que um ser humano, e por que um arroz tem mais gênios, que um ser humano, e assim, então o número não é o importante, a complexidade do ser humano, no cérebro, no seu corpo, todo o relógio do seu corpo, isso não pode ser explicado somente através de número, ou seja, nesse caso, no nosso mundo acadêmico, tem o famoso publisher parent, o quanto mais artigo, melhor, no caso da biologia, quanto mais gênios, não é sinal de melhor, então a biologia sistêmica, ela ficou famosa, começou a ganhar corpo, até onde eu sei, um estudo de expressão gênica, talvez por causa do projeto Genoma, mas o Alexei, que vai estar com a gente aqui, ele é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu adoro conversar com ele, porque ele tem uma visão de biologia sistêmica, bem mais aberta, a gente vai ter vontade de bater um papo com ele, vai ser inglês, ele tem uma visão um pouco diferente de biologia sistêmica, que é muito parecida com a minha, que a biologia sistêmica, na verdade, é muito mais do que simplesmente, simulações computacionais, ou modelos matemáticos, eu vi pessoas definindo biologia sistêmica, como modelos matemáticos, como modelos computacionais, mas eu tenho visão de que mais que isso, o Alexei também tem essa visão, ele vai bater um papo, que a gente tem um canal, o que? Então seja, a medicina de precisão também, na minha visão, ela é muito mais que simplesmente, modelagem de câncer, muito mais, então acho que só, modelagem de câncer, vai ser somente o ponto de partida da biologia personalizada, e caso você, só o perfeito de curiosidade, caso você seja mais curioso, eu preciso que você procure pelo contexto de, P for Medicine, P for Medicine, que é o conceito que está bombando, que é o que seria os 4Ps, o personalizado, o personalize, inclusive eu escrevi na Wikipedia, vou deixar para vocês o link, essa parte lá, no meu nome de speed em português, eu escrevi lá, não está muito bom, mas dá para melhorar, mas lá eu falo um pouco sobre isso, vou deixar para vocês na descrição, no artigo da Wikipedia, assim, na parte da sessão, apesar que é a parte do biologia sistêmica, basicamente, tem o trabalho do biologia sistêmico, do artigo lá, quem fez fui eu, vou deixar para vocês na descrição, para o efeito de curiosidade. E aí Obrigado.